Atenção para o toque de 5 segundos Amigos internautas, aqui quem vos fala é Paulo Auricho, comandante da Ship of the Road Cola Coração E eu vos apresento o bairro de Enseada Bom, aqui nós estamos, como vocês podem ver aí, na fronteira entre o bairro de Enseada e Guaratuba A 50 metros dessa entrada, você tem o camping Passarela E essa homenagem aí ao Sushiko, quer dizer, sou mais Sushiko E também eles são devotos de São Jorge, entendeu? Como vocês podem ver aí E aqui a entrada é muito bonita, tem uma ponte, passa um rio E aqui nós temos também um parquinho para a galerinha brincar Uma carranca ali para espantar os maus espíritos E o tempo hoje está bom, está muito lindo, com sol Mas está com uma nuvem aqui, pairando sobre a cidade, sobre os bairros de Guaratuba Anunciando chuva para logo mais Que venha ela, mas lá para o final do dia Bom, aqui vocês podem ver, a cidade é bem estruturada Certo? Nós estamos aí no final da rodovia 280 Avenida Duque de Caxias Em Guaratuba E estamos entrando para Enseada Certo? O bairro de Enseada Passou a ponte, já é bairro da Enseada Aí nós vamos parar no centro Aqui nós estamos bem no ponto central da cidade Onde fervilha mais movimento Onde as praias são melhores Onde tem mais restaurantes Supermercados, farmácias É uma boa infraestrutura Sem se falar que estacionamento aqui não é problema Tem estacionamento em toda a orla da praia Estacionamento gratuitos Sem frandelinha Quer dizer, não há aquela preocupação de que vá te extorquir Cobrar mais caro para poder te É, você estacionar Pelo menos é o que eu estou vendo aqui Se bem que nós estamos em baixa temporada Eu não sei como é que se comporta em alta temporada Mas acredito que se tiver alguém Algo frandelinha lá em alta temporada Não vai ser Aqueles frandelinha querendo tirar 10, 15 reais Certo? Para tomar conta do teu carro Bom, pelo menos hoje aqui você pode parar onde quiser E está tudo bem Tem um estacionamento também exclusivo Só para moto Eles não permitem que as motos parem No estacionamento dos carros Certo? E quer dizer Isso é bom porque fica bem organizado Cada um no seu espaço Não há aquela disputa entre moto e carro Certo? Aí você vê a praia Muito legal Certo? Barquinhos para as crianças brincarem Certo? Tem uma pracinha para você ficar Tomando conta do seu filhote Certo? Com sombra Bancos Para sentar Tem banheiro público Ao longo da praia E Bastante espaço Quer dizer, espaço Que você pode ir Bater uma bolinha Eu acho que não há restrições Para Para os cototores Os cototores pode ficar aí Sem problema Cada um tome conta do seu cototor Certo? Ele não seja perigoso Não gorda ninguém Não seja valente Seja um animalzinho de estimação mesmo Dócio Vocês estão vendo aí o pessoal brincando De bola De vôlei Há uma turminha brincando de futebol Quer dizer É bem legal Sem muita gente Sem muita aglomeração Não vamos esquecer Que nós estamos em baixa temporada E que também A pandemia Assustou muita gente Então tem muitas pessoas Que não botam a cara nem na rua Cada um Tem os seus motivos E vamos respeitar Os motivos de cada um Certo? E Estava aí Essa nuvem pairando Mas o sol Muito quente Não deixou a chuva cair E O dia foi bastante agradável Aí vocês tem uma visão ampla Da orla Certo? Lá Pela ponta Lá na frente É onde fica o camping Amigos da Enseada No final dessa montanha ali Para a qual a câmera está apontando Essa É uma Enseada A água não é muito fria Chega a ser Que tem um ponto De 26 graus Por aí assim Quer dizer As crianças adoram Não tem onda Então não é apropriada Para os surfistas E daí eu Dei mais uma esticadinha Até a ponta Então não Estamos agora na ponta Na boca do canal Onde Tem uma Uma braça de mar Feita artificialmente Que fizeram Colocaram um quebra-mar Para poder Entrar os barcos Saírem os barcos Lugares onde os pescadores Colocam mais seus barcos Fazem as despescas Eu estou aí Nas pedras Agora Aqui nessas pedras Fazendo Uma pesquisa Assim De pescador amador Para ver se eu Mais tarde Venho aqui E dou uma pescadinha Eu pratico um pouco Do meu Do meu exercício De pescar Que aliás Pescaria Se der peixe Tudo bem Se não der Tudo bem É mais um engenho mental É um momento Que a gente fica lá Jogando vara Dá para poder Refletir um pouco Sobre a vida Sobre as coisas Sobre o futuro É um engenho mental Não é uma pescaria Que se faz Para poder Se comer Porque gosta De peixe Não Às vezes até Nem levo os peixes Para casa Porque às vezes Eu solto eles Na mesma hora Entendeu A não ser que Seja um peixe Que dê assim Um almoço legal Né Seja que esse peixinho A gente tem que pegar vários Para poder fazer Uma fritada Assim Não Aí vocês estão vendo Aí ao longo Uma braça É como se fosse Um místimo É uma ponta Que entra De mar adentro E separa O mar Em duas Enseadas Duas mini Bahia Do outro lado Dessa mini Bahia Tem um porto Eu nunca Procurei perguntar O nome do porto Mas acabei não decorando Mas Tem um certo movimento De navios Dá para a gente ver Toda hora Navios chegando E navios que fica É Ancorado Quase dentro Da Da Bahia Da Da Enseada Aguardando A ver de entrar No porto Não deve ser Um porto Muito grande Né Então Aí eu estou Mostrando Com vocês Um Overview Assim 360 graus Ao longo Da Da Dorda Do mar Certo Com a terra Com a enseada E por aí Vocês vêem É bastante Grande Tem mais ou menos Assim uns 3, 4 quilômetros Bom Estamos chegando Ao fim do filme Eu tive que Regravar um pouco Do áudio Porque Apareceu de Uma poluição Sonora Agradeço A vocês Pela paciência De terem Assistido Esse vídeo Não esqueçam De darem Seus likes E se inscrevam Em meus canais Youtube E Instagram Obrigado A todos E vamos em frente Capitão e vem gente Tchau Tchau Tchau